E ela pode estar associada à abordagem de pesquisa do linfonodo sentinela, que é a biópsia do linfonodo sentinela, ou a retirada dos linfonodos, que a gente pode encontrar na literatura, denominada como linfadenectomia axilar ou linfonodectomia axilar. De qualquer forma, esses procedimentos geram uma manipulação, como eu já mencionei, manipulação desses tecidos. E o espaço deixado pela região onde existia a mama, ou por parte da mama que foi manipulada, a gente considera como um espaço morto. Tanto que o seroma é uma complicação que a gente observa nessas regiões. E a gente encontra na literatura a definição como o acúmulo de líquido seroso formado no espaço morto deixado pela cirurgia, ou abaixo dos retalhos cutâneos.